Ontem, pela primeira vez, depois de anos, em algum momento, ok, nós caímos num erro, cometemos um erro, erros que muitos também cometeram ontem, ok, ontem, em algum momento, pela primeira vez, depois de muito tempo que eu faço esta, eu passo, dou informações de figuras públicas, primeira vez que eu cometo um erro, ok, um erro que não só foi do Fred, de muita gente, muitos blogs, muitos programas de TV ontem, cometeram este mesmo erro. Mas o que me fez cair neste erro? É porque eu recebi chamada, recebi chamadas, ok, atenção, até tenho inclusive conversas, chamadas, de alguns médicos, onde está internado uma barra, por esta razão que eu, em algum momento, acreditei nesta informação, pedi a minha produção para fazer aquela publicação, na nossa página, médicos mesmo, é que me ligaram, eu, por, dez vezes, esta informação, antes de avançar, é verdade ou não? Deixa eu já dizer, olha, Fred, eu sou médico, eu estou aqui no hospital, onde está o Malava, o Malava perdeu a vida mesmo, cinco vezes, foi, eu, por mais de cinco, seis vezes, eu, perguntei a este médico, que me ligou, do lado do hospital provincial, onde está o Malava, ele dizia, sim, ele perdeu a vida mesmo, porque, em algum momento, eu acreditei, porque ele diz que é médico, ele está próximo ao Malava, em algum momento, eu acreditei, mas, graças a Deus, não se tratava de um trote, ok? Provavelmente, a pessoa, quem é que me deu esta informação, não era nenhum médico, é alguém que está em choque, sim, percebi pela voz, mas não se tratava de nenhum médico, já quero pedir a cheira de desculpas aí, a todos aqueles, que viram esta informação na nossa página, se eu não estou equivocado, fomos a primeira página a publicar ontem, não tive a vontade de fazê-lo ontem, mas sinto necessidade de fazê-lo hoje, pedir a cheira de desculpas a todos aqueles, que tiveram esta, acesso a esta informação, que não consta a verdade, é falsa, porque, por sua vez, o Rafila Boia apareceu, e falou, da estação, justificou que o Malava está bem, há pessoas que só querem antecipar a morte do Malava, ele está bem, está a corresponder, está a reagir o medicamento, ele está a corresponder o medicamento, portanto, endreçar agora, aproveitar o show do Fred, para endreçar aí, rápido, as melhoras aí, o DJ Malava. DJ Malava que, portanto, surge como uma espécie de humorista, porque ele tem problema da fala, da língua portuguesa, portanto, em algum momento, as pessoas filmavam o que ele falava, tudo torto, e assim ele, por acaso, viralizou. Já esteve, inclusive, no show do Fred, a primeira vez que ele veio, a nível de visão, a primeira vez que ele veio, Maputo, foi a convite da tua TV, na altura, não, na altura ainda estávamos no Facebook, era Fred José Show, não sei se temos este vídeo, portanto, nós o convidamos na altura, ele deu uma entrevista, vamos recapitular isso, eu vou pedir a minha professora para preparar esta entrevista que eu tive com o Malava há tempos atrás, a primeira vez que ele veio, Maputo, foi a convite do Fred José Show, ele esteve conosco, ficou uma semana aqui em Maputo conosco, deu muito trabalho aí ao Zena Dina, ao Black, enfim, portanto, interessar rápido as melhoras ao Malava. Mas também é importante dizer que na segunda edição de segunda-feira, nós comentamos, nós comentamos, nós comentamos, nós comentamos que as pessoas têm que parar de olhar o Malava como se fosse um alcoólatra, um beba, provavelmente ele tenha essa doença, porque é uma doença alcoólatra, pessoas que bebem constantemente é uma doença, provavelmente até ele tenha, mas as pessoas têm que parar de, sempre que usarem-se com o Malava, ao invés de dar comida, dar frutas, sumo, a primeira coisa que fazem é oferecer bebida ao Malava. Usam o Malava como uma espécie de um teste, qualquer bebida, o quê? É o Malava, portanto, temos que, se vocês querem ajudar o vosso irmão ao Malava, parem, choque, principalmente choque, porque o Malava é assim, ele tem esta fama, as pessoas, quando cruzam com o Malava, têm que dar bebida, têm que dar bebida. Vocês têm que parar, porque nós comentámos na edição de segunda-feira, recordem-me que o Júnior e o Zena Dina disseram que vocês é que estão a matar o Malava. Vocês é que estão... Vocês estão a matar o Malava. Vocês estão...